Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aqui, nós recebemos. Vamos abrir na caixa? Videozinho especial. Ó, deixa eu ver aqui. Tem a marca da empresa que mandou pra nós. Vamos ver o que que é? Abre aí, Eric. Tenha honra. Uma empresa resolveu nos presentear. Vocês vão ver com a gente o que é que tem nessa caixa. Ó, a caixa veio toda amassada. Mas chegou. Nossa! Gente, vamos ver o que vem aqui. Nossa! Vamos ver. Gente, olha o que nós recebemos. Um monte de molho. Nossa, que legal, cara. Só coisa gostosa. É da Mitsu. Olha. Shoyu. Recebemos shoyu. Uma caixa cheia de molhos. Molho de alho. Nossa, que coisa boa. Vamos tirar tudo pra vocês verem. Vamos ver. Recebemos uma cartinha da empresa. Que é a Alimentos Wilson. Muito obrigado. Pelo presente maravilhoso. Valeu. Mandaram o kit completo dos melhores molhos que eles têm. Então, vamos ver o que que tem aqui. Fora as palavras de muito carinho com o nosso canal. Valeu aí, pessoal. Então, vamos ver o que que... Olha, eu já peguei um aqui que eu já fiquei interessada, gente. Eu super recomendo mesmo. Não é porque eles mandaram pra mim. Molho de alho da ajuda. E eu já consumia sem saber que era deles. Isso aqui é o Eric que adora, né? Eu amo. Isso aqui é gostoso colocar no salgadinho. Olha. Molho de alho. Hum! Isso aí, gente. Produtos Wilson. Compra lá. Shoyu. Essa marca aqui, Mitsuá. Olha. Talvez eu seja suspeita pra falar. Mas é uma das melhores marcas. Porque eu conheço desde criança. Aí, desde que a minha mãe que preparava as coisas, assim. A gente tentou usar outras marcas também. Mas o que deu mais certo para o nosso paladar. A gente voltava sempre nesse Mitsuá. Que ele era mais, assim. Como que fala? Neutro. Ele não é aquele que fica com cheiro. Não é muito salgado. É no ponto. Na medida. Pra gente fazer nossos pratos orientais. Esse aqui era o que mais dava certo. Porque tinha outras marcas que eram muito salgados. Então, eu preferia mais essa aqui. Vocês já viram, né? A hora que eu tô fazendo as receitas. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, ai. Amei. Gostei muito. Vou deixando aqui. Vamos ver se dá pra vocês ir vendo, né? Vou deixando aqui. Dá pra ver, né? Compra sim, gente. Compra. Porque eu sempre compro. Olha. Que bonito isso aqui. Olha. Molho, grill e salada. Olha, gente. Isso aqui deve ser ótimo, né? Olha, já emendando aqui. É menorzinho daquele lá. Ah, um baby. Pra deixar uma mesa. E esse, olha. Pra hora do sashimi, sushi. Ou até um tempurá. Olha. Isso aqui. Que coisa boa. Esse aqui eu não entendi o que é. Esse aqui é um molho já pronto. Pra você fazer grill, salada. Se você vai temperar uma carlinha. E vai lá na grelha. Vai assar. Fazer churrasco. Também é bom. Legal. Nossa, mas é bastante coisas, hein? Gengibre. Olha. É um shoyu com gengibre. Gente. Ah, mas é tão bonitinho, né? É muito fofo. A família é grande. Olha que bonitinho. Mas o sashimi, esse aqui eu vou amar. Certo. Gente. Shoyu com limão. Quem que aprecia? É tudo com limão. Esse aqui é bom pro tempurá de nirá. Já, ó. Já pensei nele. Ai, é tão bonitinho. É tão pequenininho. É nenê. Olha, o shoyu suave. Pra quem que quer um mais suave. Tem todos os tipos. Nossa. Você chega lá na prateleira do supermercado. Sempre tem um pro seu paladar. Se liga nesse aqui, ó. Prêmio sashimi. Ah, agora tem um especial. Esse tem que guardar no cofre. Esse é pro sashimi do Eric. Olha, gente. Tem um próprio, né? Eu gosto dessa linha que ela não é assim, muito salgada, né? É muito assim, gostoso. Muito mesmo. Se liga nesse aqui, ó. Ai, que bonitinho os frascos. E com pimenta. Ai, nós que amamos pimenta. Ai, gente. Olha só. Mas é bonitinho o frasquinho, né? Ai, eu amei. E molho shoyu premium. Ai, que chique, né? Nós estamos muito chiques, ó. Nossa. Ainda tem? Tem bem fechado, valeu, viu? Nossa, molho inglês. Ai, eu adoro. Gente, eu adoro comer molho inglês com linguiça. E vocês? Molho inglês vocês põem aonde? Nossa. Dá até água na boca. Isso aqui eu gosto. É bom pro yakisoba também, sabia? Coloca um pouquinho. Nossa, isso aqui é muito bom. Tarezinho. Tare, molho tare. Gente. Mas eles têm uma coleção, uma linha muito completona. Eu achava que era só shoyu que tinha. É. Tem molho. Tem muita coisa. Porque esse daqui, eu sempre... É do donde nice. Nossa, mas é bonitinho. Olha só, tá dando pra ver? Que bonito esse. Esse é o último. Último. Molho salsa agridoce. Gente, esse aqui. Ah, isso aqui é gostoso. É bom pra você comer aquele bolinho primavera. Rolinho primavera. É, rolinho primavera. Nossa. Ele é como que chama? Harumaki. Harumaki. Harumaki? É, acho que era um Harumaki. É o... Aquele frito, né? Gostoso. Nossa, que chique. Nossa, muito obrigado. É a empresa Wilson. Que fornece... Alimentos Wilson. Alimentos Wilson. Que fornece a linha Mitsubá. Molhos. Da ajuda. Da ajuda também. E é a da ajuda também. Eu gosto muito até dos ketchup. Gente, muito obrigado. Quem que ainda não conhece essa linha. Compra, gente. Vai, experimenta. Que eu acho que o paladar de vocês vai ser parecido com a minha. Esse aqui, eu assino embaixo. Eu gosto. Nossa, valeu mesmo. Obrigadão, hein? E aí E aí E aí Amém. Amém. Hoje vamos fazer um sushi, sabe aquele makizushi enrolado, no recheio de salada, pra gente aproveitar toda aquela maravilha lá de shoyu, né, cortar um kanekama aqui pra gente colocar, que é um sabor mais refrescante, mais salada. E a receita desse gohan temperado pra sushi tem no canal, eu vou deixar também na descrição do vídeo e vou colocar o link onde que mostro como é que faz, como que prepara esse gohan temperado pra fazer sushi, tá bom gente? Não se preocupe. E esse kanekama aqui eu vou cortar no meio porque ele é muito grande, né, e já tem bastante recheio, aí nós vamos comer com aquele shoyu que nós recebemos de presente, né, o Eric tá fazendo sashimi também pra gente comer, que beleza, né. Então é isso, já dá pra gente começar a fazer o nosso makizushi salada. Música 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 Pronto gente, eu já fiz aqueles makizushi salada. Makizushi salada, que é com alface, kanekama, atum, maionese e ovo. Hum, isso aqui é uma delícia, lá no Japão tem muito desse tipo de sushi também, salada. E vai ter sashimi, tudo pra gente comer junto com aquele shoyu que a gente ganhou, né. E aí pra acompanhar, que é prato frio, né, eu vou fazer um shoyu jiru, é uma sopa de shoyu. Aí eu vou colocar um pouquinho de banha, pode ser azeite, aí eu vou fritar um pouquinho só de alho, tá, só um pouquinho, só pra dar um gostinho. Já dourou o nosso alho, já dourou o nosso alho, agora coloca água. Eu gosto muito desse aqui, até mais do que misoshiro, sabe. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar hondashi, pra fazer o shoyu jiru, tá. O hondashi, você deixa aqui ele fervendo, ele vai dar um gostinho, ele solta todo o adi, todo o dashi, nessa sopa aqui. Colocar duas colherzinhas, dessas pequenininhas de chá, de café, né. Eu compro hondashi assim, grandão, de meio quilo, mas no supermercado tem aqueles pequenos que é sachê. Aí eu coloco num potinho, bonitinho, se você tiver em casa assim, ó, pra usar. E deixa bem embaladinho, guardadinho, que fica sempre soltinho. Então, vamos deixar ele ferver primeiro, depois a gente vai entrar com shoyu. Agora nós vamos cortar, já é a hora da janta, né. Aí você molha a faca assim, ou faz assim, ó, que a água corre aqui, né, no fio, ó. Aí você vai cortar do tamanho que você quiser. Cada vez que você corta, você limpa a faca. Pode ser em cima de um pano molhado, né, um pano de prato. Você vai colocando assim, vai enfeitando do jeito que você quiser. Aí ele fica assim, ó. Ficou o arroz, alface, canicamá, tem atum com maionese e ovo. Hum, isso aqui é muito gostoso. Isso aqui é comida de festa. E esse que tem alface, você pode pôr assim, pra ficar enfeitado. Agora que já ferveu com rondache, agora nós vamos entrar com shoyu. Aí você coloca um tanto que você prova se tá bom de sal, né. Ó, vamos usar o shoyu que nós ganhamos. E aqui, a gente coloca um pouquinho de pimenta do reino. Lá no Japão, essa sopa aqui, que uma vez eu tomei, tinha tanta pimenta do reino, mas tá uma delícia. Fica muito gostoso. E se tiver shiitake, coloca. Se não tiver, não precisa colocar. É só esse shiro mesmo, só essa sopa. Ó, pra mim falta um pouquinho mais de shoyu, acho que. Agora, aqui, a gente finaliza colocando algas marinhas. O famoso wakame. São aquelas algas pra hidratar, né. Ela vem assim, ó. Aí já desliga o fogo. Pra acompanhar a comida fria, isso aqui fica muito bom. Aí você coloca a cebolinha, só. Cebolinha, bastante cebolinha. Hum. Nossa janta está prontinha, ó. Nossa sopinha de shiojiro, né, com shoyu. Saladinha. Nosso sashimi de salmão. E o nosso sushi de salada. Agora é a melhor hora. Agora vamos escolher. Shoyu, qual que combina? Olha que coisa maravilhosa, né. Olha a variedade de molho que tem. Qual que a gente vai pegar pra comer o sashimi? Hoje é um dia especial de sashimi e sushi. Então, eu achei que ia cair bem esse próprio aqui, que é o de sashimi. Olha aqui. Prêmio sashimi. E esse aqui, que é shoyu com limão. Eu acho que vai cair muito bem. É. Qual outro que a gente poderia provar junto? Não sei. Escolha aí, ó. Olha. Você acha que é bom? Esse aqui é o suave. Oh, de gengibre. Gente, com gengibre é bom, verdade. Gente, com gengibre é bom. Vamos provar esses aqui. E o de pimenta. De pimenta é bom também, ó. Vamos levar esses aí pra gente provar e a gente já fala o que a gente achou. Vamos lá, então. Bora lá. Serve sopa. Sopa de shoyu. Olha a canela. Nossa, o cheiro desse aqui é muito gostoso. É de limão. Gente, tem um cheirinho de limão. É gostoso, cara. Nossa. Deixa eu ver. Quer fazer as honras? Qual que você quer provar primeiro? Eu quero provar esse especial aqui, o premium. Beleza, tá aí. Ó, vamos com esse. Um wasabi. Nossa, esses molhos aqui, eles têm um cheiro bom, velho. Nossa, ó, cheiro de pimenta também. Nossa, uia. Eles têm um cheiro bem, assim, forte do sabor deles. Muito bom. Vamos provar essa chimichueta aqui. Vamos trocar a gente. Hum, tá bom. Eu vou partir para o de limão, que é o tabo curioso, para ele. Hum, cheiro de gostoso. Vamos lá. Hum. É um limão? De limão. Hum. É bom isso aí? Muito bom. Deixa eu ver. Muita um pouquinho para mim. Hum. Vamos assar aqui, ó. Agora eu vou pegar esse de gengibre. Hum. Nossa, fica um sashimi especial. Hum, eu gostei. Gostoso. Esse não o que é? Gengibre. Hum. Eu vou pegar carona aí no pratinho do Elio. Esse é bom. Vou pegar um pouquinho do meu wasabi aqui. Acho que tá bom, hein? Nossa, são shoyu com sabor. Muito bom. Hum. Pimenta. Shoyu com pimenta. A gente pensou? É nóis mesmo, né? Será que ela é picante? Gostoso. Hum. Não é picante, mas é gostoso. Olha que é um makizoshigi salada. Esse aqui depois é muito bom. É? Hum. Todos esses shoyu você sente o fundo, assim. É o shoyu mesmo. Só que com o fundinho do sabor dele. Muito bom. Hum. Nossa, que janta boa. Hum. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Com os recebidos. Gente, adquirem esses shoyu gostosos com sabor. Muito bom. Acho que em todos os mercados tem, no Brasil todo. Vou jantando por aqui. Boa janta pra vocês. Até a próxima, gente. Hum. E quem não se inscreveu, se inscreve, gente. Estamos chegando nos 100 mil inscritos. Você que já faz tempo que tá assistindo, aproveita, aperta o botãozinho aí, se inscreve pra fazer parte da nossa família dos 100 mil inscritos. Vai aí e chama todo mundo pra se inscrever. Bora. 100 mil inscritos. Tchau, gente. Até a próxima. Só pra finalizar aqui, vou dar o nosso parecer. Ó, a gente acabou com o sashimi, já comeu tudinho. E vamos falar sobre o que nós achamos de cada um. Você, o que achou, Eric? Cara, todos eles são muito bons. Meu preferido de limão. Você sente, assim, o cheiro de limão. Ele é um pouquinho azedinho também. Esse aqui, no começo, eu não achei adido de pimenta. Mas agora eu fui provar. Ele é picante mesmo. É, gente, o de pimenta, pra quem que curte muito a pimenta, começa a dar uma, começa a dar uma ardidinha na língua. O de pimenta, muito bom. O de limão também, eu senti que, ah, dá vontade de até tomar puro. É gostoso. Muito bom. Realmente, vocês vão ter que comprar todos os sabores. Esse aqui também tem um cheiro bem bom. O gengibre também. Na realidade, eles são bem aromáticos, viu? São. Esses aqui vocês vão ter que comprar mesmo, porque tem que ter em casa. E eles não roubam o sabor do choro. E tem diferença, assim, entre eles. Eu gostei. Esse aqui é muito bom também. É, muito bom. Realmente, com sashimi, esse aqui é bom. Tá bem, assim, pra cada tipo de comida que você vai comer, valoriza mais ainda o prato. Qual é o teu preferido mesmo? Eu gostei muito desse do limão. Esse é muito gostoso. Eu ouvi falar que tem gente que come a pipoca com shoyu. Ah, deixa aí nos comentários. Aonde mais você coloca shoyu? Eu gostaria muito de saber. Tá bom? Então, é isso aí. Tchau, gente.